Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet imobiliada aqui na Avenida 1, próxima à Unicamp. Essa kitnet tem armário, cama de solteiro, mesa com cadeiras, cozinha com fogão e geladeira, armários. Essa kitnet é bem ampla, tem um espaço bem legal. E esse aqui é o banheiro.